Fala colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers E eu estou aqui, cara, para um vídeo que eu realmente não esperava estar fazendo, ainda mais hoje, certo? Que é a minha reação com a análise do trailer de Transformers War for Cybertron Earthrise Provavelmente o último trailer a ser lançado antes da série, no dia 30 de dezembro, tá? Então, antes de tudo, você que está vendo as artes que está aqui em volta do vídeo Foi o Lucas Alique que fez, então muito obrigado ao Lucas que fez essas artes A arte da live está diferente, então essa vai ficar para vídeos e a outra vai ficar para live, ok? Então, gente, vamos conversar sobre isso que estamos vendo Dois minutos de trailer O trailer não está legendado, provavelmente devem lançar uma versão legendada de um tempo Então, sem mais demoras, bora para o vídeo Opa Eu sei quem você é, isso é suficiente Olha, ele está warm Shockwave Oh, aguenta só Vamos O futuro É inútil Focuse seu mente Irmão, nos levam para o Balsparc. Eu gosto de lhe dar para os Decepticons, mas eles já ganham a guerra. Não ainda não. Há ainda mais cenas do Jetfire aí no céu. Estou tão feliz que alguém da nossa equipe puder voar! Nós nunca escapamos desse lugar grande. Você tem que ficar no caminho. Para um futuro muito escuro. Eu vou te guiar para o seu destino. Você vai matar o Antilus Prime. Pegue a Patrícia por você. Eu não confio em você. Não. O que? Calvatron, velho! O Unicron! Caralho, velho! Nossa, muito bom, mano! Caraca, deu para dar um gostinho do que veio por aí. E, cara, tem muita coisa para a gente comentar, velho! Vamos voltar lá do início para a gente falar sobre esse trailer. Então, sem mais demoras, bora lá! Opa, gente! Eu estava editando o vídeo já. Já analisei o trailer, então não vou comentar nada sobre. Mas lançou o trailer dublado. Então, eu acho que seria bacana colocar a minha reação também do trailer dublado nesse vídeo. O vídeo vai ficar grande? Vai! Desculpa, tá, gente? Mas, sem mais demoras. Transformers, War for Cybertron, O Nascer da Terra. Trailer dublado. Ok. Essa deve ser a voz do Double Dare. Você sabe quem eu sou? Hum. Eu sei o que você é. Já é o suficiente. Nossa! Essa voz, velho! A Clever Freaks é muito bom, mano! Aquele feio! Boa! Netflix, beleza! Gostei. O futuro ainda não foi escrito. Se você concentrar sua mente, leve-nos ao Spark. É uma pena cortar a graça dos Decepticons, mas eles já ganharam a guerra. Não ganharam, não. Ainda tem Spark nos nascerpontas. Que bom que alguém da nossa equipe voa! Que bom que alguém da nossa equipe voa! Nunca vai ter esse lugar morto. Você precisa voltar para o seu caminho. Ou um futuro mais sombrio ainda aguarda. tá. Bacana. Eu vou guiar com você, ao destino que você perde. Você vai matar Optimus Prime, e tomar a Latriz para você. Isso é a fala do Unicron. Eu não confio em você. Ótimo. Nunca confie em ninguém. Caraca, a voz do Galvatron ficou muito boa, velho. Caraca, gostei muito do trailer dublado, gente. Nossa, que legal, cara. Então, eu vou agora pra análise do trailer. Então, bora lá. Tá, como a gente já viu o trailer, eu não vou ficar, como pode dizer, escutando as cenas. Então, eu vou deixar no mudo, tá? Mas, a princípio aqui, os mercenários acabaram capturando os Autobots. Aqui tá o Double Dealer, o Bug Bite. E quem mais foi capturado lá em cima? Aqui tá o Exhaust. O que é bacana é ver o Exhaust, eu e o Jack juntos. É um pouco estranho. Então, eu acho que ali no fundo deve ser o Mirage, tá? Enfim. Aqui vai ser aonde os Quintesson. O Quintesson, na verdade, fica. Eu achei estranho porque eu não vi nenhuma presença do Alicom. Então, eu acho que eles não devem adicionar o personagem na série. Eu achei um pouco estranho isso, né? Tipo, tá, tudo bem. Aqui tem uma cena da Elite One. Eu acho que ela vai, provavelmente, numa base Decepticon, pegar alguma informação e lá ela encontra o Shockwave. Ó. Bacana, bacana. Quer dizer, difícil. E aqui tá o visual. Cara, realmente ficou bem legal a textura do personagem. Eu não sei se essa é a morte. Eu acho que é a morte, né? Ou não, eu tô muito louco. Enfim. Eu não conheço muito sobre os Quintessons. Então, por causa disso aqui, eu não conheço muito e tal. Ó. Uma coisa que eu digo pra vocês. Isso daqui, cara. Esses dois Ironhide, né? Que, tipo, provavelmente são ali os capangas do Quintesson. Poderia muito bem ter sido os Alicom, sabe? Tipo, eles poderiam ter colocado o Alicom. Porque, sei lá, esses Ironhide aqui e o Ratchet, meio que preto e branco. Sei lá, eu acho estranho. Ó. Aqui a gente percebe que tá aqui a galera. Beleza. Pera. Ah, não. São todos Ironhide mesmo. E o Quintesson. O Quintesson parece que vai ser o mesmo tamanho do Voyager. Então, ele não vai ter uma diferença grande de tamanho. Isso é bom. Eu não entendi mais ou menos o que isso pode ser. Mas eu sei que a galera aqui, ó. Lutou pra caramba, né? O Optimus tá todo destruído aí. Ó, o Wheeljack. Ó, bacana. Eu quero ver como que eles vão sair aí do Quintesson. Acho que vai ser tranquilo. Mas a princípio, olha que interessante. Eu acho que, tipo, cada vez que uma fala do Quintesson vai falar, né? Ele meio que vai recolher o rosto e vai trazer o outro rosto de volta. Por causa que a gente percebe que os outros rostos, os Quintessons, não estão do lado dele, né? Vamos ver o que isso vai trazer. Netflix. Aqui, cara, eu acho que deve ser algum Refractor levando o Megatron pra esse lugar que... Sei lá o que isso pode ser, cara. Eu não sei. Porque, gente, com aquela cena do Galvatron, eu já devo começar a falar que provavelmente deve rolar alguma viagem no tempo ou alguma dimensão diferente. Tá? Isso eu não consegui identificar o que seria, tá? Uma placa de metal gigante passando pelas nuvens. Eu não sei se... Eu não sei se isso pode ser uma nave. Ou pode ser a Ark se transformando. Eu não sei mesmo. Agora, curioso esse carrinho do Optimus aqui nas costas dele, né? Tipo, isso não vem com o Seed. Eu acho que deve ser alguma peça importante aí pra série. Ou então deve ser só bobeira mesmo. Ó, é meio como se fosse um carrinho. Vocês estão vendo? Estranho. Tem esse local, né? Que já tinha aparecido no primeiro trailer, que é quando os Autobots estão estacionados aí com a Ark, né? E aí, tipo, isso é antes dos mercenários capturarem. Pelo menos é isso que a gente pensa. Ou então isso seria a base do Quintesson, tá? Eu acho que isso daqui seria o... Como pode se dizer? A base dele, né? Ó, é cercada por Seekers. Que gênero. Com a mesma cor do Starscream, mas alguém aí, né? Aqui temos uma cena do Head Alert falando com o Jetfire, que já está com o seu símbolo Autobot no tórax. Muito bonito, inclusive. Parece que eles realmente pintaram, né? Ou então colocaram só uma placa em cima. Ficou bem bacana. Ok, quem que eles atiram? É num personagem do Ironhide lá, genéricosão. Então é bem provável que isso daqui seja, sim, a base do Quintesson. E é bem provável que, sim, os Autobots se encontrem nesse momento. Que é, tipo... Eu tô achando que a parte do Quintesson vai ser a final. A finalzona, sabe? Então, essa parte aqui que vocês estão vendo dos... Desses Autobots aqui, detonando ali os Ironhide genéricosão. Isso daqui provavelmente deve ser uma cena onde eles vão se encontrar. O Optimus com a Elita, o Head Alert com a galera. Enfim. E até mesmo o próprio Jetfire, que já... Deixa eu ver aonde que ele saiu desse local aqui. Ó, ele tá perseguindo esse Seeker aqui. Deixa eu ver. Eu não consigo pausar. Mas enfim. Ó, e aí o... O... O Jetfire sai desse local. Que eu não me recordo onde pode ser, mas tudo bem. Enrola a cena, né? O Jetfire destrói esse Seeker. Seria bacana se fosse o Skywarp. Porque aí, tipo... Provavelmente o Starscream mentiu sobre o Skywarp. Dele ter morrido. E aí o Jetfire vai lá e fala. Ah, não. Se tu não morreu, eu vou te matar. Isso aqui é bacana. Mas tá aqui o diálogo do Head Alert com... As duas Femibots. Isso que eu acho interessante, cara. Tipo, realmente. Eu acho que essa série vai sim lidar com viagem no tempo. Tipo, é muito provável que essa série vai lidar com dimensões, viagem no tempo. Tanto que Kingdom, né? É uma área toda... Pô, cara. Eu não consigo encaixar Kingdom com isso tudo, entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer. Aqui é curioso. Porque o Optimus, ele tá normal aqui. Aí rola uns meteoros caindo no lugar. Vem a neve. Passa. Aí depois, Nemesis Prime. Isso é bacana. Que pelo menos o Nemesis a gente vai ter na série. Foi confirmado isso daqui. Já tinha sido confirmado no Spoiler Pack. Mas olha que bacana o Optimus Nemesis. Eu acho que deve ser alguma coisa. E olha só, cara. Duas naves atirando na Ark? Ou será que essa daqui é a Nemesis toda destruída? Caraca, parando pra pensar, gente. Tipo, eu acho que essa cena aqui deve ser quando a Ark tá caindo, né? Aquela toda destruída. E tá a Nemesis normal, que é a do Megatron. E aí, sim, que acaba rolando aquele embate entre Galvatron e Megatron. Olha que legal. Eu gostei disso daqui, ó. Do Optimus peitando o Megatron. Porque, né, na última temporada a gente não teve uma luta, pelo menos o Optimus só apanhou no Megatron. Agora, pelo menos, a gente tá vendo isso daí. E tá o Kog ali, todo bizarro, não sabendo em quem atirar. Pelo menos parece que ele tá confuso, sabe? Ó que estranho. Enfim. E aí vem isso daqui. Eu acho que isso daqui é muito um flashback. Isso daqui é com certeza um flashback. Porque nem... não dá pra ver que, por exemplo, o Megatron tá com o símbolo Decepticon no tórax. Então isso deve ser muito aquelas cenas de flashback. Ah, não, não, não. Ignora. Tá o símbolo Decepticon ali em cima. E aí ele tá lutando contra um... Impactor? Agora, isso daqui, cara, é quando a Ark cai, né? Ou quando eles destroem o Coliseu. Ou pode ser a destruição de Cybertron. Porque, né? Enfim. Ó, e isso que eu acho bacana, entendeu? Tipo, essa nave, ela tá sendo atacada pelos Decepticons. Então, tipo, provavelmente nem os próprios Decepticons sabem que nave seria desse personagem. Muito bacana. E aparece a Ark indo embora daqui, né? Desse local, pelo menos ela vai embora. Olhando esse trailer aqui, eu acho que eles só vão trazer quando for em Kingdom. Eu acho. Ou nem em Kingdom vão trazer. Então, mas, cara, tá realmente bem interessante. Eu curti muito esse trailer. Tá bem melhor que o outro. Mostra muito mais coisa. A gente vê que eles têm alguma história interessante pra nos contar. E eu acho que essa história vai ser melhor do que a da primeira temporada. Então, acompanha o canal Reviews Transformers que a gente vai trazer a cobertura completa dessa série. Nós vamos trazer vídeos sobre expectativas. Nós vamos trazer vídeo críticas sem e com spoilers. Então, acesse o canal Reviews Transformers que vai estar bem bacana, ok? Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Falou, galera. Tchau. É isso que eu buguei demais, cara. Que é eles praticamente numa ponte espacial ou num portal. E o Megatron conversando com o Galvatron. E aqui a gente já vê também um vislumbre do que pode ser o toy do Galvatron. Então... Cara, sendo bem sincero, eu gostei do visual. Eu não gostei dessa guampa gigante nas costas dele, tá? Eu acho que deve ser alguma parte do brinquedo, né? Mas o visual dele tá bem legal, cara. Agora vamos ver como eles vão encaixar essa história do Galvatron com o Megatron. Eu já tenho quase certeza que provavelmente vai rolar ali uma viagem no tempo de dimensões estranhas aí, ó. Olha só. Isso daqui eu não faço ideia do que possa ser. Eu não faço ideia. Deve ser a Nemesis? Parece ser a Nemesis, não? E agora, hein, gente? Olha só quem está entre nós. Unicron. Eu acho que deve ser... Eu acho que, tipo, pra contar a história do Galvatron, eles têm que contar a história do Unicron. É, parece o Megatron aí... Louco dos poderes. E o Optimus também. E isso daqui deve ser um chamado da Matriz, galera. Isso daqui deve ser um chamado da Matriz. Ele tá em cima da Ark, pelo menos aparenta estar em cima da Ark. E acabou. Uma coisa que todo mundo tá percebendo em Earthrise é que não tem, não tem nenhum trailer que mostre alguém com o visual Earthrise. Tipo, a gente não vê os personagens com a caracterização do brinquedo Earthrise. Então, eu não sei se é mais um negócio de marketing dos brinquedos, ou se eles vão realmente trazer os personagens na sua forma terrestre.